Rock no Anexo, 4ª edição Dia 16 de junho, sábado, às 17 horas, 4 bandas de rock cristão É um evento missionário que busca alcançar aquela pessoa que talvez não fosse parar pra ouvir uma forma convencional de pregação Além disso, o Rock no Anexo é um ambiente saudável onde você pode adorar a Deus com toda a liberdade É isso aí 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 É isso aí